Senhor, eu sei que Tu me escondas Sei também que me conheces Se me assento ou me levanto Tu conheces meus pensamentos Quer deitado, quer andando Sabes todos os meus passos Ainda que haja em mim palavras Sei que em tudo me conheces Senhor, eu sei que Tu me escondas Senhor, eu sei que Tu me escondas Senhor, eu sei que Tu me escondas Senhor, eu sei que Tu me escondas